olá pessoal mais um vídeo novo no canal aí então pessoal muita gente tem dificuldade aí quando faz ceva né o macaco ataca muito a ceva né muita gente pergunta como é que a gente faz para o macaco não comer a ceva da gente então vou dar uma dica para vocês aqui que eu aprendi eu vou passar para vocês aqui então eu faço assim olha aí esse aqui chama marajá esse é o espinho marajá é duro então é assim que eu faço a macaco não perturba a ceva que aqui ele vem mais por cima né e como eles não gostam muito de espinho né aí ó então a dica que eu dou é essa aí para quem quer fazer ceva arrumar um monte de espinho e rodear a ceva que o bicho não liga o bicho é pequeno né para a cutia então ele vai comer sem problema o problema é um macaco né gosta de acabar aqui o coatita nem come né aqui é mais para plantar um macaco ele vai descer dessa árvore aqui ó eu vou botar um um aqui para ele né quando for descer eu amarro aqui nessa árvore aqui que é a árvore que ele vai descer não estou de certeza ele fica mais mais cismado né descer aí ó tá vendo pessoal vocês querem fazer ceva aí uma dica para espantar e espantar um pouco os macacos né ainda muito macaco tem mais uma folha aqui ó cheio de espinho aqui tem outra ceva aqui ó eu tô colocando espinho também então pessoal essa é a dica que eu dou tá põe a espinho na ceva que é o jeito de espantar eles é outro jeito não tem como eles percam o bambu e duas ceva uma fechinha da outra é mais fácil de achar né a espera eu vou fazer aqui esse pé de cacau aqui ó e aí dali e tá lá eu vou botar uma espai aqui também para tampar um pouco a cacotia enxerga muito né e tem duas ceva visão boa então é isso aí pessoal ok tem que aprender como espantar um pouco dos macacos da ceva não é 100% não mas já atrapalha muito ele se perturbar valeu pessoal brigadão aí e tamo junto